Bom, nós queremos agradecer a presença de todos, como nós tivemos aí a exoneração do ex-secretário de obras na semana passada, é importante que a nossa Secretaria de Obras, uma das principais secretarias de ações do município, uma secretaria que tem fomento, que tem ações aqui dentro do nosso município, tem grandes obras em andamento, então nós precisamos dessa secretaria que ela possa dar sequência nessas obras e possa realmente levar a cabo tudo isso aí que já está sendo feito com isso. Está aqui ao meu lado o Wilson, que era o subcoordenador lá na Secretaria de Obras, ao lado do ex-secretário, e ao meu lado o secretário Ronaldo, que era o superintendente do DAEPA, que é o departamento nosso de água. Nós estamos promovendo na manhã de hoje a alteração do nosso quadro, trazendo o Ronaldo, que tem uma bagagem, que tem uma história na Secretaria de Obras. O Ronaldo já passou pela Secretaria de Obras, conhece toda a estrutura, conhece o funcionamento ali da Secretaria de Obras e estará então assumindo a partir de hoje como novo secretário de obras públicas do município, na SEMOP, e dando recado e dando continuidade nesse projeto. Uma vez que nós temos muitas obras e é esse o grande objetivo desta Secretaria, da sequência nisso. A vinda do Ronaldo só vem a somar, conhece muito bem, todos vocês da imprensa sabem do trabalho dele, ele vai estar dizendo um pouco sobre isso também daqui a pouco. Mas pelo conhecimento, pela história que ele tem, eu tenho certeza de que ele vai dar conta do recado, e o município continuando todos esses projetos aí que nós temos pela frente. O Wilson, por definição de trabalho, retorna a agir diretamente dentro do DAEPA, nesta sequência, fica escalado agora como diretor no DAEPA, o Wilson, que respondia no DAEPA e na Secretaria de Obras, e agora, de forma definitiva, retorna para o DAEPA e também está sendo feita aqui a portaria, em que, de forma interina, o superintendente do DAEPA, o Ronaldo, vai responder como secretário, como superintendente e como diretor operacional do DAEPA, o senhor Wilson, que assume juntamente com ele. Com isso, nós vamos ter um entrosamento firme entre a autarquia do DAEPA e a Secretaria de Obras. E eu tenho certeza que, com a presença desses dois homens, que são pessoas conhecidas de todos vocês, pelo histórico de trabalho no município, vai continuar dando essa organização. Ressaltando que o nosso objetivo, realmente, é de permanecer na linha que estamos tendo até aqui e que vamos, até 31 de dezembro deste ano, finalizar e entregar todos esses compromissos assumidos aí das duas autarquias. Portanto, vou assinar aqui agora, já a portaria de nomeação do senhor Ronaldo, também assumindo aí a Secretaria de Obras Públicas do município de patrocínio e o termo de posse e nomeação dele. Desejo a você, Ronaldo, muito sucesso à frente daquela autarquia e a você também, Wilson, muito sucesso à frente lá do DAEPA, para que nós possamos finalizar com muita capacidade de trabalho esse tempo todo. Aqui a sua assinatura, Ronaldo. Duas vias aqui, né? O Wilson, como já é lotado no DAEPA, sucesso a você então, né, Wilson? Se você possa estar firme lá, Ronaldo, obrigado por sucesso, né, para vocês lá. Muito bem, agora podemos passar aí a ouvi-los, se tiver alguma pergunta da imprensa, estamos prontamente aqui para responder. Bom, prefeito, qual que é o motivo dessa mudança aí, tanto o Ronaldo assumindo a Secretaria de Obras e o Wilson retornando aí para o Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio, já que o Wilson ocupava algumas funções na Secretaria de Obras, né, era subsecretário e era responsável por alguns departamentos também daquela pasta. Nós tomamos essa posição, evidentemente, na quinta-feira fizemos a exoneração do ex-secretário de Obras, e agora, com a entrada, o Ronaldo, com a experiência que tem, né, passa a assumir de forma ostensiva e de forma efetiva a coordenação da Secretaria de Obras. É a secretaria que mais desenvolvimento tem dentro do município, do ponto de vista de organização e de obras públicas a serem tomadas. Então, é necessário que tenha realmente essa mudança para que possa ter um secretário à altura de dar condução para todas essas obras que o município está tocando. Prefeito, o que a população ganha com essas alterações feitas tanto na Secretaria de Obras quanto no da EPA? Com certeza, o patrocínio continua ganhando muito. Nós temos aí um governo de muitas ações, de muitas obras, e precisamos de um secretário que tenha realmente esse perfil. A população ganha a partir do momento que o secretário Ronaldo passa a ter perfil, passa a assumir. Ele já tem um histórico dentro da Secretaria de Obras, ou seja, não haverá ruptura dessas obras que estão aí em sequência. E a minha grande preocupação no momento é exatamente isso, de que haja continuidade, de que a população possa realmente estar continuando, recebendo essas obras, essa prestação de serviço que o município tem que fazer. Prefeito, há alguma alteração no cronograma das obras já existentes para essas alterações? Não, muito pelo contrário. Nós temos aí um cronograma traçado, pronto-socorro que está em obras, enfim, todas elas estão dentro daquilo que está previsto. Eu não vou aqui por uma questão eleitoral, né, elencar obra A ou B, né, mas, assim, posso assegurar a vocês que a Secretaria de Obras, dentro daquilo que temos conversado, dentro daquilo que está previsto, está completamente ajustada e não haverá ruptura nenhuma para o município. Nós seguimos, realmente, com todas as demandas necessárias ao município. Prefeito, como que o senhor está vendo o atual momento aqui em Patrocínio, devido aos últimos acontecimentos aí da última semana e que se estenderam até a tarde de ontem, domingo? Primeiro, dizer que foi uma fatalidade. Eu me sinto, realmente, com o coração apertado, mas todos vocês da mídia sabem, eu tenho 14 anos de vida pública, nesses 14 anos da minha vida, eu nunca dei conta de ofender ou de levantar a mão para qualquer pessoa, ainda que me ofendesse, que fizesse algum tipo de ofensa. Isso não é o meu perfil, eu não aprovo isso. Como eu disse, é uma fatalidade que aconteceu. A gente espera, realmente, que a justiça que está à frente possa ser feita, possa ser explicados os nuances de tudo isso, mas eu estou com o coração muito tranquilo para fazer uma gestão pública serena, como eu sempre fiz, uma gestão com trabalho, e é o que eu posso dizer. Eu estou realmente, e quem não está chocado, não está com o coração apertado com tudo isso, eu me sinto, eu me coloco no lugar das pessoas também, de todos os lados, como prefeito, como gestor público. Mas eu não posso deixar de cuidar da cidade, nem cuidar das pessoas que estão aqui. O que eu posso dizer é isso. Eu estou, dentro daquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo com o maior carinho, com a maior satisfação, atendendo a população. E eu jamais aprovaria qualquer atitude dessa. Sobre os acontecimentos recentes, qual o clima que o senhor espera da população nos próximos dias, semanas e meses? Primeiro, eu acho que o povo de patrocínio sabe bem separar, sabe bem separar que o prefeito Deiró não tem nada a ver com isso. O prefeito Deiró é uma pessoa, eu, como eu disse, eu tenho 14 anos de trabalho, de muito trabalho, eu não tenho envolvimento em nada disso e jamais teria ou envolveria. Eu acho que a população, com tranquilidade, com a cabeça fria, vai entender que o Deiró não tem nada com isso, não é meu papel. E vai continuar tendo toda essa consideração por mim, como prefeito, que tem mostrado o nosso trabalho. É isso que eu vejo, eu vejo com serenidade, que no momento certo as pessoas estão tendo essa sabedoria de entender. A gente sabe que os ânimos estão de alguns acirrados, mas é preciso entender, eu só posso responder pelos meus atos. Pelos meus atos eu posso dar conta de falar por eles. De certa forma o senhor se sentiria tão pouco responsável pela situação, já que a indicação do secretário, mesmo de forma indireta, toda a indicação do secretário parte do senhor? Olha, não posso buscar para mim esse peso, uma vez que eu indico, acabei de indicar o Ronaldo, foi uma fatalidade, amanhã o Ronaldo tem um... O que eu posso assegurar a vocês é que quando tudo isso chega num momento desse, eu tenho a cabeça tranquila para entender e para demonstrar que eu tenho a serenidade de jamais aprovar isso, de estar participando ou de concordar com isso. Essa fatalidade aconteceu, a justiça está à frente, deve ser apurada, sim, deve ser feita, mas o mais importante, a população e os amigos e amigas desta cidade conhecem o meu perfil, sabem que eu jamais tenho qualquer pensamento, isso não passa nem pela minha cabeça. E a vida pública, infelizmente, é isso, né? Mas cabe a mim, enquanto gestor, fazer isso. Vamos fazer o que estamos fazendo, com tranquilidade, cuidar do nosso povo, com muita paz, com muita segurança. O que eu posso pedir é que Deus nos dê muita paz nesse momento, serenidade para nós conduzirmos a nossa cidade. Prefeito, só para encerrar da minha parte, nesse meio tempo o senhor teve algum contato com o Jorge, teve alguma conversa com ele e qual o motivo, só complementando, qual o motivo da segurança reporçada aqui no prédio administrativo? Para começar, eu nem sabia dessa segurança e nem acho que é necessário, até porque vejo com toda normalidade as manifestações de algumas, poucas pessoas, assim, isso é um clamor do momento, mas o que eu me sinto é injustiçado das pessoas quererem nos ligar ao fato. Isso eu me sinto injustiçado, uma vez que eu absolutamente não tenho nada com isso, eu não posso nem ser, é até uma injustiça, como eu não faria com ninguém, como eu jamais faria com qualquer um, inclusive se fosse com os meus adversários. Mas, não vejo necessidade nenhuma, patrocínio está em paz, patrocínio está tranquilo, e eu vejo isso com muita serenidade. Mas essa iniciativa de reforçar a segurança, que partiu de quem? Já que tem algumas seguranças em alguns departamentos, em algumas áreas aqui do prédio. Bom, se teve, deve ter sido o secretário Danilo, mas não tem, assim, absolutamente necessidade nenhuma, e podem ter certeza. Acho que foi mais por precaução, mas, assim, coisa... Acho que até por preciosismo, eu não vejo. Acho que a nossa cidade está tranquila, o nosso povo está tranquilo, a justiça está sendo feita, e a gente tem que confiar, e eu confio muito na justiça. Não podem ficar tranquilos com relação a isso. Prefeito, na tarde de ontem o senhor sentiu um certo temor quando manifestantes fizeram protestos em frente à sua casa? Não senti temor de maneira alguma, muito pelo contrário. Eu me senti injustiçado, porque eu acho que a gente responde pelos nossos atos, como eu disse. Eu não posso pagar pelos erros dos outros. Eu não posso pagar por um erro que não é meu, que nunca teria uma aprovação minha. Então, me sinto realmente muito injustiçado, as pessoas não separarem as coisas, quererem, né, apontarem o dedo, né, biblicamente está aí, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu jamais faria isso, né. Conheço situações, eu me sinto... Me sinto injustiçado pelas pessoas quererem colocar isso para cima de mim. que eu não tenho nada, não fiz nada, tenho 14 anos de vida pública, trabalhado, lutado por esse município. É uma fatalidade, né, é uma fatalidade. Só sinto isso, injustiçado. É o que eu penso. O que eu e meu pai têm a ver com isso? Um velho de 91 anos. As pessoas têm que separar as coisas. As pessoas precisam separar. Eu estou tranquilo, com meu coração sereno, né, de que estou no caminho certo. Trabalhei, estou trabalhando, né, faço as coisas certas pelo município, e isso, não posso fazer mais nada. Estou tranquilo aqui, com o que eu tenho feito. Estou nomeando um bom secretário, secretário que todos vocês conhecem, né, que todos vocês sabem disso. Eu desafio, né, apresentar um vídeo meu que eu agredi qualquer pessoa nessa vida. 14 anos com mandato. Votado e muito bem votado. Nunca peguei uma caneta para atacar em ninguém. Estou com consciência tranquila, não me sinto temeroso por nada. Deus está na frente, mostra cada dia mais que o nosso caminho está correto. É só isso, assim, que eu peço, né, com tranquilidade. O que eu posso pedir para as pessoas? Tenha fé, vamos entregar nas mãos da justiça, a justiça vai ser feita, está aí, tem todos os nuances, né, do ocorrido que vai ser apontado no momento certo. Prefeito, em relação ao advogado que presta serviço, né, para o Sr. Jorge, ele já prestou serviço para o senhor, já trabalhou na família há mais tempo? O filho dele, não, nunca prestou serviço para mim. O advogado pai já trabalhou, me defende naquele processo, inclusive, da Vale. Eu já anunciei isso aqui centenas de vezes. Doutor Marcelo é um grande criminalista, né, tem Enes aí, não tive participação, não, não, a contratação foi feita pelo meu irmão Camilo, né, o direito dele de defesa, de fazer a justiça, né, é isso que tem acontecido. Renatinho, você não vai perguntar nada hoje, não? É, ué, então eu estou até com vergonha, ué. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, prefeito, com relação a toda essa situação, como que fica a questão de obras, segue-se normal, sem problema algum? Seguimos, normalmente, Renatinho, e eu acho assim, eu acho que é importante que a gente contratou, né, e está aí fazendo esse remanejamento de uma pessoa que tem um histórico na Secretaria. Todos vocês conhecem o Ronaldo e sabem disso. Sabem que ele tem todo um histórico para ser apresentado e vai apresentar ele com tranquilidade. Não, nós colocamos o Ronaldo, conversamos bastante, o Ronaldo, ele tinha grandes missões lá no Daepa, mas aí eu chamei ele para saber e ele me relatou, né, juntamente com o Vius, que as obras do Daepa estavam praticamente concluídas como serão agora em outubro. Então, como tem muito mais obras na Secretaria de Obras, ele se dispôs a ir para lá e suprir o time. E nós vamos, inclusive, buscar outras pessoas para ajudar para a gente, nessa reta final, dar uma arrancada boa. Bom?